Eles são jovens, mas já são bastante conhecidos no mundo virtual. A fama veio com um resumo de jogos eletrônicos e com muito humor. Os pais apoiam a ideia, mas ficam de olho no conteúdo. Rafael criou um canal para entretenimento na internet há pouco mais de dois anos. Ele gosta do que faz e tem o objetivo de divertir os outros. Se eu começar a rir, aí eu acho que o vídeo está bom, então eu vou postar. De vez em quando eu até chamo o meu irmão, que ele testa os meus vídeos. Se eu ver que ele está gostando do vídeo, você começa a rir, aí eu tenho certeza que o vídeo está bom, eu posto o vídeo para a galera ver. Em pouco tempo, descobriu outros jovens que faziam o mesmo que ele. A amizade saiu do mundo virtual para o real. Os jogos virtuais com vários jogadores são o principal tema das conversas. Mas hoje não é só brincadeira, também se tornou uma fonte de renda para eles. Um menino de 15 anos fazer o que eu faço, que é jogar, o que eu mais gosto de fazer é jogar. E conseguir um reconhecimento, uma renda em cima disso, para mim já é impressionante. E o que mais vale para mim é o reconhecimento mesmo. Cada vez mais eles ganham destaque no mundo virtual. Para se ter uma ideia, eles têm entre 90 e 270 mil seguidores na internet. Uma marca que merece respeito. Eu recebo com o canal, mas eu uso muito esse dinheiro para investir até para melhorar o canal. Quanto em qualidade, até um cenário melhor, porque muita gente gosta, sabe, dá um contraste legal. As mães acompanham com atenção o que os filhos fazem, mas estão tranquilas. É importante participar porque a gente começa a perceber que aqueles preconceitos que a gente tinha antes, com alguns joguinhos que a gente acha que é violento, isso não vai interferir, não interfere naquele adolescente que tem uma base familiar, valores. Esta professora universitária, doutora em multimeios, explica que a atividade é muito natural para essa geração, que dificilmente consegue ficar desconectada. Eles dominam esse ambiente. Então, dominando o ambiente, é natural para eles que eles produzam, né? E mostrando, se mostrando, mostrando o que eles sabem fazer, ajudando outros que querem fazer. Essa cultura aí dos gamers, ela é muito de colaboração, é uma cultura muito colaborativa. Então, essa colaboração está na cabeça deles também. Olha, eu estou fazendo esse vídeo para ajudar fulano, mas aí eu aproveito para fazer o meu merchan, né? Então, é natural. Eu acredito que é natural para eles.